Bom dia, boa tarde, boa noite galera, quem fala é Mauro Motoka com mais um vídeo Deus na frente e nós no vácuo, estamos saindo aqui de Santana, vamos ali para Moema Aqui é a ponte dos Bandeirantes Você que não é inscrito, não é inscrito o canal que está vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreva, curta, compartilhe, comente Não esqueça de deixar aquele like maroto e nos siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo Facebook Mauro Oliveira, Instagram Mauro Motoka É nóis que heróis, não esqueça de clicar no sininho para estar recebendo vídeos novos que o YouTube está meio bugado E nos siga aí no Insta, que é a rede que nós mais usa ultimamente E muito obrigado a você que está chegando agora no canal, sinta-se avontos aqui Sinta-se avontos aí E deixa aquele like maroto para estar ajudando no fortalecimento do canal aí, beleza? Vamos que vamos, muito obrigado a todos Esse ano 2019 Corremos aí para chegar aos 20, aos 10k, mas não, acho que não vamos conseguir, né? Mas tá bom Muito obrigado a cada um de vocês que param um tempinho para assistir nossos vídeos aí, beleza? Vamos para a Moema aqui, a Tiradentes, a continuação dela vira 23 de maio Sentido Ibirapuera, Aeroporto de Congonhas, Santo Amaro E é para lá que nós vai Moema Que é a Avenida do Estado, de novo, para a direita, sentido marginal, Castelo Branco E esquerda, sentido São Caetano, São Bernardo Mauá, Anchieta, Praia, né? Santos Muito obrigado, meu coração, cada um de vocês aí que param aqui para assistir nossos vídeos aí Do motoboy aqui de São Paulo Sete Eu tenho que agradecer aí, parabéns aos aniversariantes do dia Que Deus venha nos abençoar aí grandemente, cada um Radarzinho aqui, mas acho que ele só pega de frente Do meu lado direito aqui é bom retiro E do esquerdo é que você vai com o braço Esses caras são loucos, eles querem entrar sem dar fé Direita com retiro, esquerda, brazão Capacete É porque essa viseira aqui não é dele, é adaptado, entendeu? Por que ele está fazendo esse barulho aí? Estação da Luz também à direita aqui Primeiro túnelzinho Quer conhecer São Paulo, sobre duas rodas? Vem por nós, Teroz Ali na frente acho que tem outro radar 50 por hora As polícia que fica ali com as pistolinhas Salve para o Edu Motoboy Salve lá para o Elivelton 206, olha aí o CET ali em cima Lá de Salvador Salve, tamo junto, tem um canal também Mototaxi lá de Salvador Elivelton 206 Motovlog também Salve Você entra no túnel com a viseira escura Vai filho, vai Fica tudo, como é que fala? Escuro Luzinho Luzinho aqui é forte, hein mano É um louco aí Vai filho Vai Para a direita você sai para 9 de julho Sentido Murumbi, Jardins, Bela Vista E aqui nós vai sentindo Congonha, Zona Sul, né Que é Santo Amaro, Interlagos, Aeroporto E vai dar umas placas que eles colocaram aí os radares agora, né Também Tem essa agora Então o radar Os dois lados Tava vendo Passei ontem aqui Só que eu não tava gravando Quer ver? Eu ia descer pela Sul Maré Mas eu acho que a A 23 é mais rápida Porque a 23 não tem farol, né A 23 é tipo a marginal, Zona da Vida Ela não tem farol Ela só Tem uns radares Acho que é a 60 aqui, né A 60 por hora Porque mesmo assim ela se torna mais rápida Do que a Avenida Brasil lá embaixo Ali você vai sentindo o centro também Consolação a esse viaduto aí, ó Um radarzinho aqui Ali você sai pra sentido paulista, né Olha o radar lá Aqui tem um colocado lá na frente também Mais uma semaninha também São Paulo Mais uma semana não Final de semana aqui São Paulo já para, né Foi do dia 20 Olha o radar aí, ó Olha lá Eles lá em cima lá Nem sei se é a 60 também Esses radares aí Deve ser, né A pista, a via toda deve ser a 60 Do lado de lá também tem essas placas aí Mas é motoboy aqui de São Paulo Nós gravamos dia a dia Nós Só não edita, né Muito obrigado a você que para um tempinho pra assistir os vídeos aí Que compartilha, que troca umas ideias aí Por isso que é bom me seguir lá no Facebook e no Instagram Olha lá Primeiro nós posta lá, né Você ficar sabendo quando vai ter vídeo, quando não vai ter As correrias das entregas 15 para as 11 Aqui embaixo também tem um radar ali As da entrada do túnel Ayrton Senna A direita você pega o túnel Ayrton Senna E para a esquerda E para onde nós vai Nós vamos sentir do Ibirapuera Moema Time Bibi Brooklyn Ainda bem que eu já fiz Santana já Senão eu ia ter que voltar tudo de novo Graças a Deus deu certo O que nós está com o mercado para uma hora É lá no imperdício Mas aí de lá nós temos que ir em Osasco ainda Então de lá eu já me jogo, faço Lapa também Que é lá embaixo E vou para Osasco Salve galera de Os Cidade Os Bruno Os Motoca Cachorro está morando lá Rizulito DT Motopeça Lá da Cidade Os Também A direita ali é o túnel Ayrton Senna Está vendo? O Serino Kubitschek Morumbi Pinheiros Só entrar no túnel Ayrton Senna Tem vídeo aí Segue os outros vídeos lá galera Também Você que está chegando agora Tem vídeo antigo aí Quando eu tinha a Broz Tem uns vídeos bacanas aí Beleza? Estamos chegando aqui na Saída para a Avenida Ibirapuera Chegando em Moema Saída para o Brukle Saída para a Senna Madureira E reto você vai para Congonhas Sobre Saída direitinho aí você vai para Senna Madureira Aqui é Brukle e Ibirapuera E Moema que é para onde a gente vai Espertão você né Aqui não vai se pegar a Avenida Ibirapuera Para a esquerda aí você vai para Rubemberta de novo É isso aí galera Se gostou do vídeo curta, compartilhe, comente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau